Ah, me dá, mano. Me dá o líder, mano. Ah, te doutor. Ah, te doutor. Te doutor, você faz live? Não faz, mano. Um monte faz aí, ó. Dá um... Cadê os meus mods aí? Meus mods é tudo vagabundo, mano. Ah, não, mano. Eu sou teu mod. O que é pra fazer? Como que faz? Não, você é vagabundo aí. Não sou nem NSH. Opa, 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 rapaziada. Um aviso rápido antes do vídeo começar. Do dia 24 ao dia 31, o Octane Branco vai estar na loja. E no dia 30, eu vou estar fazendo alguns sorteios do mesmo lá na minha Twitch. Caso você queira ganhar um Octane Branco, eu recomendo você estar indo lá. Eu vou sortear tanto pra quem é sub e pro pessoal que estiver no chat. Aí no primeiro comentário fixado vai estar o link da minha Twitch. É só você estar me seguindo lá. Bom, não mais é isso. Fiquem com o vídeo. Bora, mano. Nossa, meu jogo tá... Nossa, tá muito claro, velho. Nossa, eu faço. Toma. Subido. Caraca, ficou bom, velho. Mano, tá tipo, muito bom, tá ligado, velho? Ah, obrigado, mano. Ô, direita, direita, direita. Pode mandar, gente, velho. Isso que é isso. A direita do R2, ela é meio manca, tá ligado? Não, não. Foi manca dessa vez, tá ligado? Deu um leve programa técnico ali pelo kickoff do maluco, velho. Não tô zero. Matei o cara. Olha o espaço no meio pra isso aí. Nossa, olha... Eita, porra, isso é muito ruim, não dá. Nossa, olha isso aqui que eu vou dar. Deixa eu ver. Deixei pro R2, mano. Até o Mount caiu no fake. Vai, vai, vai. Ai, calma. Ninguém viu. Nossa, R2. Nossa, eu caí no fake do cara, mano. Isso me perdoa. Ai, meu. Duvido se fazer esse gol. Eu também. Ô, mano, hein. Nossa, nada. Nossa, aqui é meu, aqui é meu. Vai, então. Meu amigo. Não vou, não. Eita. Cyber, vai. Caralho, mano. Opa, tudo isso. Ai, ai. Ô, Cyber, você tá meio manco, né? Cyber, o que que tá acontecendo, velho? Parece o play aqui, maninho. Nossa, vai. Quem é isso? Tô te telando, mano. Tô te telando, não pode rar. Vai se o play, maninho. Ah, porra, foi fazer. Nossa, R2. Que isso, R2. Eu defendeu. Calma. Pô, mano, você me desculpa, mano. Matei um aqui, velho. Fiquei bravo. Minha rusa. Ô, Cyber, não é mesmo de ré. Não, mas o cara errou. O que que aconteceu com o Cyber, velho? Virou um Platinum de um dia pro outro, mano. Não, relaxa, pô. Eu vou fazer um gol aqui, então, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver se é bom mesmo. Ó. Não, vou fazer um gol aqui, mano, que... Ó. A porra. Caraca. Quase, hein. Nossa, eu queria muito roubar isso, mano. Pô, esse eu dancasse ia ser mó engraçado, mano. Deu um píntico, maluco. Meu amigo. Caralho, R2. Que chute bom, mano. Ó. Ó, bem tranquilo. Toma. Corre muito. É o malte do Aracoff. Ai. Já era, já era, já era. Caralho, R2. Não, não. Não esperava essa de R2. Nossa, é gol. Não tô vendo. Tô com a câmera travada. Pô, tá atrás. Se tem um backpatter aqui, é gol. Nossa, o cara veio. Não pega, então. No pé, hein. Meu Deus, eu vou te matar. Vou chorar, mano. Ai, ó. Ai, ó. Ai, porra. Ai, porra, que percorro. Caralho. É só ladrar, rapaz. Toma. Um 5-7 aqui. Tomamos aqui, viu? Nada. Que isso. É espaço no meio. Só faz bem. Nossa, R2. Tá bom, levantou. Ai, caraca, deu, mano. Ai, não deu, não deu, não deu, não deu. Essa aqui foi só pro entrosamento, tá ligado? Batei, rapaziada. Tá pra começar, né? É esse mesmo. Só pra começar o comes e bebes, tá ligado, mano? Caralho, mano. Tá duro, mano. É? Meu carro tá duro. Ah, tá. Meu peixe tá duro, mano. Mano, eu juro que eu entendi isso, velho. Tá ligado, né, R2. Manda, manda. Toma, pode ficar. Vai, pega. Nossa, só fazer. Não, o que eu faço? Já dei pra jump na direita aqui, se quiser, também. Não, ele não faz passe. Ele não faz passe. Ai, eu não deu, caralho. No pé do monte. Oi. Oi, meu. Vai, meio, meio. Caralho, R2. Não, cê joga muito. Não, R2, sério. Cê é muito bom, mano. É que eu mandei pro meio. Imaginava que alguém ia defender, tá ligado? Mas aí a bola foi andando a dois pontos por hora, cara. Que isso, pô, dominando os inimigos? Que isso, eu falei, aí, velho. Ele me explica. Eu faço, hein? Temos juntos, né? Mano, nossa formação sorteio aí. Perfeita, perfeita, perfeita. Vai ter sorteio agora dia 7, mano. Ai, cheguei. Inclusive, até deixar no vídeo dia 7 agora, amanhã. É isso, meu time é muito bom. Não, confia no meu fake, confia no meu fake. Qual a confiável? Ai, não, mano. De novo esse fake podre, velho. Ó, tirou dois. Vou matar o goleiro. Matei o goleiro. Eu matei o cara do time, mano. Ó, rei dois, só porque tu não confiou o Mount, confiou tu não, tá ligado? Mano, eu matei o goleiro pra você. Tava open, velho. Eita, pô. Cadê o goleiro? Cadê o goleiro? Tá assim. Tá aqui, pô. Eu só tô zero, tá ligado? Ele virou o melhor do Brasil agora. Não, save o ardebol. Ah, só nesse gol aqui que eu vou te mostrar. Nossa, cuidado. Na nossa frente, mano. Eu nunca vi uma no meu fake. Vou bater ainda. Ai, caralho, rei dois. Perfeita, perfeita. E aí, o que aconteceu? Ó, rei dois, você pegou a minha habilidade, né? Mano, é o que eu sempre falei. Vou ser um péssimo teammate, tá ligado? Qualquer teammate que sabe jogar é muito fácil de jogar. Tu é péssimo, velho. Tu não vai fazer um péssimo, não sabe jogar a gente. A gente tá jogando no C1, tá, mano? Só pra você ficar melhor assim, você entendeu por que os caras estão errando 90 tipos de bola, assim, tá ligado? Comparar o Mount com você de teammate meio que é meio desleal, né, velho? Ó, dúvida de uma na de esquerda. De esquerda? De esquerda. Nossa, só fazer, hein? Não, soltei o controle aqui já. Soltei, soltei, soltei. Soltei, soltei. Vou jogar na back, cara, é bom demais, velho. Se eu não jogo na back, não tem graça, né, rapaziada? Dura igual a tábua. Perro de passar roupa. Não, vocês confiam no meu fake? Vocês confiam? Não. Ai, é foda, rapaziada. Ai, 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 meu Deus. Nossa, vai, não, mano, direita, direita. Nossa, mano. Caralho, eu sou décio, mano. Eita, pera, gente, meu Deus. Vai, esquerda, esquerda, esquerda. Vai, 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 vai. Vai, eu vou, tu vai. Aí, eu, né? Agora você vai, né? Agora eu vou, relaxa. Cagou. Porra. Ai, quase. Opa, toma, mano. Ele é bom, hein? Não, o Weezer é muito bom. Caralho, boa. Ah, levou. Toma, mano, time. Ah, também, mano. Bem espancado. Que isso, rapaziada, vamos se recompor, rapaziada. Tô chocando aqui, mano. Opa, bonita. Nossa, esse boost não vai nascer, não. Abundado o boost ali. Olha esse bump aqui. Nossa, R2. Caralho, que cara bom, que cara bom. Joga muito, joga muito. Eu nunca imaginaria em toda a minha vida o Cyber fazendo uma play assim, velho. Nossa, nunca. O Cyber ia ver a bola e ia se jogar pra pegar um resistente, velho. Na hora. Ah, claro, né, Maninho. A bola buscando ali, mano. Mechanics. Não, manda esquerda, manda esquerda. É o que eu falei, o Cyber nunca pensa no time, tá ligado? Ah, mano. Ah, só passei. Nossa. Olha o bloco. Ah, mas aí eu tenho que fazer, né, velho? Não, não. Nossa, não vou. Não, não. Não, não, não. Não vou lançar isso aqui não, tá ligado? Olha o Back Pass. Que Back Pass bom, hein? Nossa, uma paulada que eu dei. Não, aí deu bom, deu bom aí, ó. Olha, vai fazer o bom. Olha aí, ó. Que golaço. Golato. Aí, ó, confia no meu Back Pass, pô, confia. Olha eu mandando o cara pra longe ali, velho. Ai, cara. Opa, opa. Nossa, virou no meio, sabe? Você é bom. Vou dar um fake. Bom. Só fazer, hein? Vou bater no goleiro ainda. Olha, ali o frigo foi R2. Bom frigo, bom frigo. Aí é gol. Eu ia dar fake no meu. Não, essa aqui já ganhamos. Impossível perder. Não, aqui já era. Não, aqui já era no pé. Eu vi ele indo pro corner, levando pro meu pai. Ah, não, não, não. Queria tanto que a gente perdesse uma partida, tá ligado? Tem você no time. Mano de direita. Ah, impossível. Eu vou ter que jogar muito, mano. Que isso, que isso. O cara faz todos os gols, velho. Tem gol que eu tive, mano. Não, confia, confia. Confia. Nossa, como ele foi bonito. Olha lá, olha lá. Meio, meio. Nossa, senhora. Caraca. Eu vou vampar. Ninguém viu. Nossa. Nossa, perfeita. Já era, nossa. Já era no pé, mano. Que isso, jogador cara. Que isso aqui. Em gerações. Nunca vi um passe desses caras na minha vida, mano. Nossa. Mas cê cagou nesse chute aí, mano. Encarrega. Nossa, aqui ó. Mandei logo fake aqui. Deixei todo mundo em choque pra ter. Ah, Itaú. Tomei, né? Meu Deus. Toma. Nossa. A gente foi humilhado. Não, ele vai errado. Tô tipo sem busto, time. Pô, eu tô meio precário. Caralho, velho. Strike. Não, eu tiro isso aqui. Tiro isso aqui muito fácil. Nossa, eu tô vendo. Mano, esse passe é mó bom. Não, esse cara não acertou o gol, caralho. Não, não, não. Que que isso? Que que isso? Que que isso? Calma. Que que isso? Aí o passe que eu te dei aí, ó. Fala aí, ô seu vermelho. Mano, tu tá indo na cagada, tu só chutou a bola. Não, eu joguei pro meio, eu joguei pro meio, eu joguei pro meio. A bola vai rebalar no carro dele, ele vai ganhar assiste, ele vai dizer, ó, gosto do passe. Ah, é assim, mano. Não, olha esse gol que eu vou fazer então. Faz aí então, deixa eu ver. Não deu, não deu. Lagou. Não deu. Ai, meu c***. Homem-type jogando, cara. Tá safe demais. Ó, tirei de dois. Caralho. Nossa, vai pro meio. Nossa, nunca me acertou. Ai, nem eu vi errar isso aí, mano. Pô, eu achei que ia acertar essa porra. Vou jogar na parede pra tu. Meteu. Bolaço. Mandou? Cagado de fome. Mandou nunca. Ai, é gol, né, mano? Ai, é foda, rapaziada. Que que é isso, mano? Com um passe desse, né? Pelo amor de Deus. Ai, eu nem tento dar um passe. Mano, jogamos tipo 10 partidas e deu uns 10 minutos, velho. Mano, sei lá, mas ainda acaba muito rápido. É que em boa companhia, o tempo passa voando, pô. Eu tô numa péssima companhia pela metade, né? Porque assim, já não aumentava ficar só em carro com R2, mano. Meu Deus, que podre. Ó, o podre foi esse teu passe, maninho, tá ligado? Não foi um passe, mano. Não foi um passe, beleza, mas não foi, mano. Nossa, joga. Caralho. Não, eu passo, eu passo, tá ligado? Obrigado, velho. É um pecado não entrar isso aí, mano. Olha. Bateu em tudo que é canto, mano. Não entendi nada. Nossa, maninho, nada a ver. Falei que não dava, pô. Nossa, me confundiram com a bola aqui, rapaziada. Não, já era, já era. Ai! Vou esperar o busto nascer, que vocês podem não... Deixa pra R2 aqui, ó, backpays. Nasceu, 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 nasceu. Ó, é massa. Olha o que você ia falar, Eduardo. Caralho. É o Rogério Semin. Semin. Ó esse fake aqui. Ah, ele é bom, velho. Que é isso? Tá safe, né? Deixa... Ah, mano. Mano, mano. Rapaziada, eu tô aqui fazendo uma coisa que a galinha faz, tá ligado? Hum, botando. Aqui tomamos, né? Ah, o Cyber Novo Prime. Ah, mano, a R2 tá troll, mano. Uh! Ah, eu tô sem busto, cara. Eu vou chocar, mano. Você acabou de pegar. Não, agora eu peguei, agora eu peguei. É que eu tava formulando a minha frase no meio do caminho, tá ligado? O cara pegou um boot que tem na minha frente de... Ah, tô sem busto, tipo. Não, mano. O que que tá acontecendo? Eu não consigo acertar a bola, mano. Olha o Cyber jogando. Não, olha, olha agora, olha agora, olha agora. Cara, como que eu botei, cara, mano? Vou te mostrar um negócio diferenciado. Nossa, não. Olha essa esquerda aqui, então. Em PK. Ah, o cara é o Pico, tá ligado? Foi bom, foi bom, relaxa. Foi dois, vai. Ó, vai, me vampa, vai, vai. Peguei dois, porque aqui a gasolina tá ligado. É o motor V8. Vai lá, o Cyber acerto. Boa, mais uma. É isso. Olha, joga demais. No pé, no pé. Caralho! Caraca! Paciência é uma virtude. Vai lá, Cyber. Meu amigo. É isso. Ah, se eu pegasse esse reset. Nossa, quase, hein? Não, é o que eu falei. Você vê a bola e já se joga pra pegar reset, né, mano? Ah, tá ligado, né, mano? Não posso jogar como uma tábua de passar carne, né, igual a uma R2, né, mano? Porque é sem a existência do Arrow. Mas não dá, ele tá feio, mano. Dá um chutão aqui. Nossa, vou dar. Mais uma, mano. Não, ele vai pegar o reset, calma. O pai dele precisa do reset ainda. Ah, o maluco se jogou na bola. Toma, bampeou o cara aqui, mano. Ô, tipo, problemas técnicos aqui, Tim. Mano, como é que você vai fazer tudo, velho? A gente vai ver esse aqui, velho, foi bom. Nossa, só piquei pra cima, mano. Que é isso? Perfeita, perfeita, perfeita. Ah, pelo amor de Deus, mano. Tinha que serra isso aí. Ó, queria ver o replay da tabuinha de passar carne, mano. Não deu pra ver. Só disso aqui, vou na B. Nossa, não tenho força, mano. Nossa senhora, é. Não, 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 cara. Tá desacanagem, dois é foda, mano. Dois é foda. Aí é porra, maninha, do outro lado. Vocês não vão acreditar no que aconteceu, rapaziada. Mano, eu juro por tudo, vocês podem ver, não fode, mano. Eu juro, eu juro. Mano, até minha live caiu na hora, mano. Aí ela largou na internet, mano. Eu juro, eu juro. Não, vai no VOD, vai no VOD e vê, mano. Vai no VOD e vê, mano.